Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias Uma que a cantora Juliana Bondi acabou fazendo um vídeo debochando de Luan Santana e Gustavo Lima E caso repercute nas redes sociais Diversas pessoas dando suas opiniões Algumas pessoas lhe criticando devido a sua atitude e tudo mais Nós vamos falar sobre esse assunto Mas nesse vídeo é o conteúdo Eu gostaria de mostrar aqui pra vocês A continuação do assunto envolvendo Mário Fernandes E a cantora Kailane Rodrigues Pra vocês que acompanham o canal Emerson Easley Sabe que recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal Falando que a cantora Kailane Rodrigues Pediu ali uma oportunidade a Mário Fernandes de cantar com ela no palco Ela subiu e cantou até aí tudo bem Porém o que acontece é que na hora ali Ela meio que virou as costas pra Mário Fernandes E essa atitude dela aí não pegou muito mal Ela acabou sendo mais criticada ainda Logo após ela postar um vídeo em seu perfil oficial no Instagram Onde ela falava ali que meio que cantava mais que Mário Fernandes A criação desse vídeo não foi feita por ela Porém quando ela replica esse vídeo em suas redes sociais Isso aí acaba que pegou mal Eu acho que a pessoa que fez esse vídeo aí Tudo bem Eu acho que todo mundo tem direito de postar o que quiser Mas desde quando a cantora pega esse vídeo Que alguém fez ali falando que ela cantava mais que Mário Fernandes E replica isso na sua rede social Claro, isso pega muito mal Enfim, eu vou mostrar pra vocês aí primeiramente o vídeo Para posteriormente na continuação aí Eu mostrar o pronunciamento da cantora O que foi que ela falou devido a esse assunto Vejam E a menina que subiu no palco de Mário Fernandes Se cantou melhor que ela O beijo esfriou O beijo esfriou A cama congelou Se eu fui prioridade Hoje em dia eu não sou Sai da minha vida e boa sorte Com seu novo amor Que é de todo mundo assim Vai E o que? Pronunciamento da menina que subiu no palco e cantou com Mário Fernandes Bom dia minha gente, tudo bom com vocês? Então, como prometido pra vocês Eu vim aqui me posicionar sobre uma coisa que está repercutindo muito Principalmente na plataforma digital TikTok Sobre o vídeo que a menina fez no TikTok Falando com a legenda muito chamativa O Evelyn não quis chamar a atenção de ninguém Ou diminuir ou menosprezar a imagem de Mário Fernandes De forma alguma Até porque Mário Fernandes é uma pessoa que batalhou muito Pra estar onde ela chegou hoje E a gente jamais iria diminuir ela E sobre vocês falarem que eu não dei atenção pra ela Que eu não deixei ela cantar De forma alguma gente Eu apenas fiz o que Mário me pediu Mário olhou pra mim Assim que eu subi no palco e falou assim Você é eu há dois anos atrás Você está fazendo hoje o que eu estava fazendo há dois anos atrás Então suba Faça de conta que o palco é seu E faça seu show no meu show Então eu fui lá Fiz o que Mário pediu Certo, me empolguei bastante com a música Cantei, fiz o papel Fiz o que eu queria fazer lá na frente Me empolguei bastante Mas jamais eu queria diminuir Ou menosprezar a imagem de alguém A gente apenas publicou um vídeo Que nem eu imaginaria que daria uma repercussão Como deu de 11 milhões de visualizações Obrigada pra quem está me apoiando Quem está me ajudando Dando elogios Agradeço bastante a vocês que me ajudaram De 11 milhões de visualizações Obrigada pra quem está me apoiando Quem está me ajudando Dando elogios Agradeço bastante a vocês que estão me ajudando a subir Porque eu acredito que sem vocês Eu não conseguiria De forma alguma Obrigada pelas críticas também Não construtivas Que vocês estão mandando Né gente E também queria agradecer a Deus Por tudo que está acontecendo na minha vida Tudo que eu estou proporcionando Porque eu acredito que tudo que acontece Na nossa vida hoje em dia É com a permissão de Deus Então era só isso que eu tinha aqui Pra falar pra vocês E um bom dia Beijo Tchau gente Oi gente Eu também queria me pronunciar aqui Como vocês viram O que Calhando falou Tem muita gente tacando hate E aí falando que ela quis chamar a atenção Quis tomar o lugar de Mari Mas como vocês viram Mari deu a oportunidade a ela E ela fez acontecer E outra coisa Em nenhum momento Eu quis desmerecer Mari Fernandes Se vocês compreendessem A legenda O título do vídeo Cantou Eu não quis dizer que ela canta melhor que Mari Como Mari estava rouca Estava sem conseguir cantar quase nada Realmente na hora que Calhando saiu Ela cantou melhor Saiu melhor o som Entenderam Então espero que vocês parem De tacar hate na menina Porque ela não merece Vamos ajudar a crescer mais ainda Porque ela tem talento Ela tem muito talento E espero que tenha sido esclarecido Aí pra vocês Que estavam tacando hate nela Viu gente Mari Fernandes É uma deusa Entendam E eu não quis desmerecer Em nenhum momento ela Pois é rapaziada Como vocês viram aí A cantora se pronunciando Diante do caso E aí vocês Vem dessa versão dela O que é que vocês acham E vocês acham Que ela fez certo Em publicar aquele vídeo Lá no seu perfil oficial No Instagram Falando que canta mais Que Mari Fernandes Ou vocês acham Que ela errou Deixe aqui embaixo Nos comentários A sua opinião Pois sua opinião Ela é bem vinda E a outra notícia Que eu falei pra vocês É envolvendo a cantora Juliana Bond Ela acabou causando Nas redes sociais Nesse último fim de semana Logo após conseguir Seu primeiro ônibus G8 E ela acabou falando ali Que Luan Santana não tinha Falou chupa Gustavo Lima Chupa Luan Santana E claro Essa atitude dela aí Não pegou Algumas pessoas falaram Ah os caras tem jatinho Os caras tem isso Você só estava conseguindo Esse ônibus agora E não tem lá Esse sucesso todo Já está se achando Enfim rapaziada Eu vou mostrar pra vocês Esse momento aí Que Juliana Bond Conseguiu conquistar Seu ônibus E falando isso aí Vejam Chupa Gustavo Lima Chupa Luan Santana As duplas sertanejas Tudo famosas aí O primeiro ônibus G8 de banda do Brasil É meu Gente, sério Eu estou falando Muito emocionado Vocês não sabem Como eu já chorei Hoje aqui O primeiro G8 Gastei tudo que eu tinha Olha O técnico Fazer o copinho Tão feliz Tão feliz É bom Gente Não sei se eu não tenho ideia Eu estou com vergonha G8 Onde está escrito aqui G8 Chupa É uma emoção muito grande Vocês não sabem Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem não Já passei por muita coisa Já levei muito nome feio Pra comprar Mas sério Olha Vocês não tem ideia Pois é Rapaziada Pensa numa pessoa Debochar dessa Juliana Bond Viu velho Ave Maria Mas assim rapaziada Acho que ela fez isso aí Querendo causar Ela faz esse papel De menina inocente Mas é uma pessoa Que ela tem uma carisma Danada Querendo ou não Vira e volta Ela está viralizando Nas redes sociais Com essas falas dela Mas enfim O que vocês acharam Dessa estilo de Juliana Bond De meio que debochando De Gustavo Lima E Luan Santana Porque ela tem esse ônibus O primeiro De banda no Brasil Deixa aqui Põe seu comentário Ele é super importante Pois é rapaziada Mas enfim Deixa que baixe seu comentário É super importante Bom gente Muito obrigado Eu sou eu No próximo Abraço Até qualquer momento Tamo junto Tchau